A sério, nós temos que olhar para algo meio óbvio. Nós temos que olhar para a Europa. A Itália, há três semanas, elegeu uma primeira-ministra fascista. Não é que ela é de extrema de... Ela assume, eu sou o fascista. O ídolo dela chama-se Benito Mussolini. O presidente do Senado italiano é um tipo cujo pai foi secretário de Mussolini e que tem na sua casa um altar com estatuetas, com bustos, com diplomas do Mussolini. O presidente da Câmara é um carola católico de extrema direita que se notabilizou por organizar excursões para a Croácia, para aquela Virgem Maria da Croácia e ganhar dinheiro com isso. É uma coalizão que tem o Berlusconi como componente, que tem o Matteo Salvini, que é o sujeito racista anti-imigrante. Esses caras ganharam na Itália civilizada. Na Inglaterra ganhou um milionário. Ah, vão falar, mas é indiano, que coisa legal, ele não é branco, olha só. Ele é um triardário que tem o dobro da fortuna que o rei Charles. É um homem do Goldman Sachs, é um homem do sistema financeiro, é um cara de extrema direita. Vamos para a França. O Macron está mergulhado numa crise com greves no setor de combustíveis, com aumento do preço de gás. A Europa foi meter a mão na cumbuca de apoiar os Estados Unidos na guerra da Ucrânia e está sofrendo com a falta de gás. Na Inglaterra, o gás em julho aumentou 245%. A inflação britânica vai terminar em 19%. Na Suécia, a pérola do neoliberalismo. Todo mundo fala, ah, os países nórdicos, que coisa bonita, o socialismo nórdico. O socialismo nórdico hoje tem o fascismo. 10% do governo é composto por fascistas. E por aí vai, né? Na Alemanha você tem o Olaf Scholz, que está imobilizado, também com o aumento do preço do gás, que não é só para as famílias no inverno, é para a indústria. Então, os principais países da Europa estão de mãos atadas com o avanço da direita. E a direita, a gente sabe, ela viseja na desesperança. Ela viseja quando as pessoas não têm mais expectativa de futuro. E aí aparece um sujeito salvacionista, com um discurso de Deus, Pátria e Família, como a Glória Meloni faz na Itália, e denunciando corrupção. Nos Estados Unidos, o Biden é um governo fraco, é o governo mais fraco dos Estados Unidos, talvez, desde o pós-guerra. Domingo tem eleição, dia 8. É domingo? Dia 8. Acho que dia 8 é o começo da semana. Eles têm eleições legislativas. Embora o Biden tenha subido um pouco, pode ser que os republicanos avancem na Câmara, onde a maioria democrata é de dois votos. Se os republicanos tiverem um avanço maior, o Trump está de volta. Então, é nesse mundo que o Lula se elege. É nesse mundo que não tem estadistas. Quem são os estadistas do mundo? Independente do que eles pensam ou não. É o Xi Jinping, não posso negar o peso, a competência. Ele pega o terceiro mandato agora, no Congresso do Partido Comunista, na segunda potência do mundo. É o Putin. Posso não gostar, não gosto do Putin, mas é inegável a habilidade de movimentação internacional que ele tem. É o Papa. E é o Luiz Inácio Lula da Silva. E acabou sendo que, de todos esses, o único eleito com voto popular é o Lula. Então, nós estamos escrevendo um pedaço da história da humanidade. Essas foram as eleições mais importantes do mundo. Do mundo.